Na passagem Rony Clay, vai embora Rony Clay, vai fazendo fila Rony Clay, escapou, vai ser, bateu, gol do Rio Branco! Rony Clay pegou de longe, nenhuma jogada bonita no ataque ao Vinegro, a primeira vez que foi lá e faz. Um para o Rio Branco com 10 minutos de jogo. Rony Clay número 11, zero para o Serra. Jean lá pela esquerda, cruzamento, desvio do Guaçuí. Gol do Serra! Guaçuí escorou o cruzamento. É a vez do Rio Branco, bom jogo. Ainda Evandro bateu de longe, que golaço! Gol do Rio Branco! Evandro pegou de longe, foi na gaveta! Aí a cobrança da falta, mandada para Iomizio, chutou, desviou Rony Clay! Gol do Rio Branco! Rony Clay desviou e faz mais um para o Capa Preta! Pericles, lançamento para Rony Clay, tem condições, Hugo está solto. A bola para o Hugo, bateu! Gol do Rio Branco! Hugo faz o quarto! Rio Branco está querendo o quinto. Aí Rony Clay, atravessou a jogada e escorou o Evandro! Gol de Evandro! É o quinto do Rio Branco! E termina o jogo, Odair Matos! Cinco para o Rio Branco, um para o time Serrano!